Música Fala galera, meu nome é Rafael Nery e eu estou aqui para o Guitar Clinic nº 3 para comentar um pouco sobre a sonoridade dos modos. Um dos motivos de eu ter escolhido esse assunto para o Guitar Clinic nº 3 e até mesmo fazer um quadro um pouco diferente, a gente não vai ter um exemplo como os outros, é justamente para tentar esclarecer um pouco a dúvida da maioria dos alunos e dos estudantes de guitarra sobre a questão dos modos. Quem dá aula sabe que é uma questão de todos os dias. Sempre que alguém vem procurar aula para mim me pergunta, eu queria saber aplicar os modos, entender os acordes, campo harmônico, como a coisa funciona e etc. E na verdade eu acho que esse vídeo é importante para esclarecer esse tipo de coisa justamente porque eu vejo muita informação sobre esse assunto que na verdade acaba mais confundindo a cabeça dos alunos do que resolvendo a questão, até mesmo porque a maneira que isso é colocado pelos professores já é confusa e eu vou dar aqui alguns exemplos para justificar o meu posicionamento. Basicamente a gente explica os modos quando a gente fala de campo harmônico e aí já tem um problema muito grande e a primeira questão desse vídeo que é O que é a música tonal versus música modal? Na verdade esses modos eles têm notas características, embora sejam inversões da escala maior, são essas características que realmente importam para nós. Mas antes de falar dos modos especificamente, vamos entender essa diferença. A música tonal na verdade ela tem um sistema em volta, ela tem funções de acordes E ela tem principalmente uma resolução 5-1, que finaliza a ideia ali do tom e tem um discurso muito mais sistemático, muito mais funcional do ponto de vista de uma estrutura, uma estrutura maior, de um ecossistema maior. Um bom exemplo de compositor que tem essa música tonal enraizada é o Paul McCartney, por exemplo, dos Beatles. Por causa da influência do barroco, que é onde o tonalismo aparece, você vê que as músicas dele seguem caminhos com acordes. Dentro do sistema tonal, às vezes com algum empréstimo ou outro, mas sempre tendo a resolução 5-1. Ou seja, quando eu penso em sol maior, eu estou pensando na tonalidade do sol maior. E a música modal já segue um caminho oposto. Por mais uma vez, por mais que a gente explique isso junto, ela acaba tendo um caminho oposto no seguinte sentido. A música modal, ela é focada nas escalas, nas notas características de cada modo. Então, quando eu falo, por exemplo, sol, lídio, eu estou pegando uma escala em que a nota característica é a quarta aumentada. E essa é a nota que vai valorizar todo aquele trecho. Eu não tenho um sistema e a escala é o que faz tudo funcionar. Basicamente, quando você tem o desenho dos modos, a gente gera uma outra confusão, que é muito problemática para o estudante de guitarra. Porque ele vai estudar o modo. Jônio, por exemplo, ele pega a escala e toca. Depois, o dórico. Frígio. Lídio. E, na verdade, se você tocar isso até mais rápido, acaba tendo a mesma sonoridade. Fica uma coisa meio não emblemática, não tem cor. O modo não tem a sonoridade característica dele aparecendo. Observe. Você acaba não dando contexto nenhum. E pior, fica subentendido que se você quiser tocar no modo Jônio, você vai tocar nessa digitação. E isso é um grande problema. Porque, na verdade, o que importa é a sonoridade específica de cada modo. O modo Jônio não vai ter uma nota característica tão forte. Ele não tem uma característica modal como a dos outros modos, que tem uma característica um pouco mais exótica. Não confundir com escalas exóticas. Quer dizer, uma característica muito mais apimentada. Por exemplo, o modo dórico. Ele é o único modo menor com a cesta maior. Tem estilos que abusam da sonoridade do modo dórico. Esse tipo de referência que você tem que procurar para evoluir o seu ouvido interno. Por exemplo, você tem uma corda de Ré menor. Eu posso dar a intenção dórica para ele. Então, ele precisa de uma cesta maior. Você pode fazer isso tanto no seu improviso, lembrando, essa cesta maior pode ser tocada em qualquer região do braço. Se você tocar, por exemplo, a nota Si sobre esse Ré maior. Você automaticamente está sugerindo o modo dórico. E é esse tipo de escala, esse tipo de funcionamento que a gente está buscando. E aí você vai ter alguns macetes que são importantes para valorizar essa escala. Por exemplo, no caso do modo dórico, é a penta menor 6. Quando eu toco uma penta menor 6, eu automaticamente estou dando a ideia que eu estou tocando no modo dórico. Lembrando que o acorde menor 7, ele é um acorde que está no segundo, terceiro e sexto grau do que é o harmônico maior. Então, eu posso, por exemplo, colocar uma segunda menor. E ter uma sonoridade frígio, por exemplo. Ou cair também para o modo é óleo. Mas só o modo dórico é aquele que vai ter a cesta maior. Então, se estiver no acorde, o músico automaticamente vai ter que tocar no modo dórico. Isso é muito importante para o entendimento. Porque senão a pessoa fica presa na ideia de que o modo dórico é esse daqui. E, na verdade, não é bem por aí. O que importa é a nota característica, no caso, a cesta maior. No caso do modo frígio, a gente vai ter uma segunda menor com uma nota característica e ele tem aquela sonoridade oriental. Então, quando você pega lá o primeiro desenho que você está acostumado a estudar, você tem aqui o modo frígio acontecendo nessa região. Mas ficou nisso no exemplo que eu toquei que não importa muito a região. O que importa é que você valorize a segunda menor. Pode ser. Eu tenho essa sonoridade. Eu faço o modo acontecer mesmo. Muito mais interessante você ouvir. Do que a escala. É dessa forma que você vai conseguir valorizar o modo. Lógico, você pode fazer um trecho de uma música, você pode colocar isso na sua improvisação, principalmente se a base estiver colaborando. Tem estilos que não aceitam muito bem, muito raro. Por exemplo, no heavy metal, você colocar o modo dórico. Já falei disso no Guitar Clinic 1. A cesta maior não funciona. Você consegue imaginar, por exemplo, o riff de Crazy Train com a cesta maior. Vamos fazer aqui a análise. Cesta menor. E agora a cesta maior. Não tem como. A sonoridade não casa. E eu, como cresci ouvindo heavy metal, eu tive esse problema para assimilar a sonoridade do modo dórico. Eu fui encontrar no funk, no rock funkeado. Para ter uma sonoridade mais, até mais solta, né? Para esse modo. Bom, já falei do Frigio. No caso do Lídio, é a quarta aumentada. É uma sonoridade que, por exemplo, o George Satriani usa muito. E você pode colocar isso daí nos acordes, né? Para ter uma sonoridade legal. Se eu fizer esse tipo de acorde na harmonia em que você vai improvisar, você nem tem muito para onde correr. Você tem que pegar e tocar Lá Lídio, né? A quarta aumentada está aqui. Lembrando, essa daqui não é uma aula estritamente 100% para quem não tem nenhum conhecimento de modos, de intervalo. Se você tem essas dificuldades, conversa com o seu professor. Ele vai esclarecer no momento certo para que você entenda esse conteúdo. Até mesmo porque é o necessário para que você tenha uma ideia melhor dessa sonoridade de modos. Mais uma vez, não é para ficar focado em desenho. Esses desenhos até, eles facilitam muito a parte técnica, né? Esses três notas por corda. Mas não facilitam muito a sua criação melódica. Até mesmo porque as notas de resolução estão um pouco mais longes, né? E aí você tem, voltando ao modo Lídio, a quarta aumentada aparecendo. Esse tipo de sonoridade. E você tem também o modo Lídio Solídio, em que ele é o maior com a sétima menor. Todo mundo conhece a sonoridade do baião, do blues. Mas mais uma vez, aqui a sonoridade está acontecendo. Você tocar o desenho... Não acontece. Tanto que tanto faz a região que eu tocar a frase acontece do mesmo jeito. O modo é óleo também, o melhor exemplo possível e imaginário é o Iron Maiden. Não existe banda no mundo que fez mais músicas no modo é óleo que o Iron Maiden. Eu tinha até um amigo meu, vou mandar um abraço para ele, o Igor, vocalista do Dream Theater Cover, que falava que o show do Iron Maiden é o maior encontro eólico do planeta. E ele tem muita razão. Porque a sonoridade do Iron Maiden é extremamente modo eólico. É menor, sexta menor. Não tem uma resolução muito clara. Por isso que não é tonal. Sempre as harmonias seguem aquele caminho, gente. Do Mi, Dó e Ré. Você não vê uma resolução... Com esse tipo de ponto final, dificilmente. Lembrando que não é porque é modal ou é tonal que é bom ou é ruim. Não é isso. É o tipo de sonoridade que o Iron Maiden está habituado a fazer. Geralmente Mi menor, Ré menor, que são os tons mais comuns do heavy metal. E o modo óculo, na verdade, acaba sendo mais uma ficção teórica. Até mesmo porque o acorde meio diminuto, que a gente chama, ele é, na verdade, o acorde sem tônica. A gente sabe disso. É muito difícil você extrair uma sonoridade de um modo óculo. Você consegue extrair a sonoridade do modo diminuto. Na verdade, do modo não. Desculpa. Do arpejo diminuto. Que é isso daqui. Que, na verdade, aqui é até o diminuto completo. Ou você pode até colocar o acorde e tocar em cima com a penta diminuta, etc. Mas não é uma sonoridade tão marcante igual dos outros modos. Então, basicamente, resumindo toda a história, não foque nos desenhos. Pense nas características. Quando você estiver improvisando, por exemplo, num acorde de marco sétima maior, em que você tem a opção de fazer o Jônio e o Lídio, valorize a nota que você quer para aquele modo. Não para na quarta justa, no marco sétima maior, porque isso vai ter um choque. Mas na quarta aumentada, que é o Lídio, ele acaba já dando aquela cara, aquela sonoridade. A gente ouve no Satriani, por exemplo. E pense nisso de uma maneira mais geral. Lembrando, sonoridade modal não é o mesmo de tonalidade. A gente explica junto em campo harmônico para você entender de onde saem os graus. Mas o que importa, na verdade, são as notas características. Então, faça bom uso dessas informações. Eu espero que tenha ajudado. Mais uma vez, se teve alguma dúvida, pode me mandar um e-mail, que é rafaelneri.com Exige um certo conhecimento para entender esse vídeo de uma maneira um pouco mais ampla. Conhecer os intervalos, o que são os modos, como funcionam. Aqui é mais uma direção para o que você está fazendo. A gente se vê no próximo. Quem estiver interessado em aulas de guitarra, o meu e-mail é rafaelneri.com Um grande abraço e valeu! Um grande abraço e valeu!